Bom, pois é amigos do Birimbal Notícias, hoje o estúdio está repleto de artistas que vão estar participando do primeiro encontro de grupo de cavalgadas de Birimbal e região, que vai acontecer no dia 11 de junho aqui em Birimbal. Então aqui do meu lado eu estou com o Beto Filho, que está estourado aí nas vaquejadas de toda a região, né Beto? Março já passou, meio de abril chegou, verão se acabou, choveu trovoada, a rama brotou, o cavalo engordou, vai haver cavalgada. Bom demais estar com vocês aqui, a rapaziada do Birimbal Notícias, hein? Legal demais estar participando aqui, estar divulgando esse primeiro encontro de grupo de cavalgada aqui de Birimbal e região. 11 de junho, está convidado a vaqueirar, vamos preparar os cavalos aqui, quem vai botar a pegada é nós. Com a introdução dessa, rapaz, o beijo pega, né não? Fala um pouco sobre você. Beto Filho já tem o quê? 15 anos de carreira, fazendo vaquejada, eu sou da cidade de Capim Grosso, Bahia, moro em feira de Santana, e hoje a gente tem essa parceria, graças a Deus, com a Birimbal Produções aí, que aí está estourada, graças a Deus, agenda repleta de show, muita cavalgada, arranca a rapa, pega de boi no mato. E a gente vai estar participando dessa festa linda aí, dia 11, aproveitar mais uma vez o incêndio e convidar essa vaqueirão para estar com a gente aí participando. Primeiro encontro de grupo de cavalgada. E do lado de cá, temos aqui a prata da casa, Roquinho, Pé de Mourão, que vai também fazer muita coisa bonita lá nesse encontro. Falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu, disseram que o melhor cavalo da pista é o meu. Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo, que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo. Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu. Alô, Gene, alô, Conceição do Jacuípe e toda a região, é isso aí, primeiro encontro de cavalgada, de Conceição do Jacuípe e a gente está aqui para fazer esse som daquele jeito, né? Roquinho, Pé de Mourão, Beto Filho e a gente mandar ver. Esse encontro vai reunir muitos grupos, né? Da região toda e também até fora do estado, né? Com certeza. As cavalgadas na nossa região e eu digo assim, na Bahia, né? Em si, ela vem crescendo muito, entendeu? E o nosso amigo Binho, ele veio também tentando resgatar a essência de cavalgada, porque é uma cavalgada onde todo mundo é convidado a simplesmente, sei lá, o seu cavalo e chegar lá e mostrar presença e se divertir, cantar, dançar, é uma coisa que é de raiz, entendeu? E ele, na verdade, vem tentando resgatar isso aí e a gente das bandas tenta também fazer a nossa parte com os aboios, né? Com as nossas músicas também de raiz e aí fica tudo lindo. Com certeza. E lembrando também que é véspera do dia dos namorados aí, né? Levar a namorada aí, né? Pra fazer essa toada que Beto Filho agora vai dar uma palhinha aí pra gente pra mostrar um pouquinho de como vai ser esse encontro. Pronto, vamos embora assim, ó. Saudade matadeia, não escolhe a hora, chega de repente só pra machucar. Coração chonado, sofre sem demora, reponha no beijo. Só pra recordar lembranças e o amor, bota pra chorar. Lembranças e o amor, bota pra chorar. Show vida de garra, é bom demais, menino. E Roquinho, o que que promete, Roquinho? Chega, macho velho. Chega, vai, Roquinho. Ei, bicho velho. Eu dei casa, comida, uma vida de princesa. Todo dia ela acordava, café já estava sobre a mesa. Com frutas variadas, torradas pra ter. Mas quem dá? Eu levei, foi gaia. Ó, essa brincadeira, viu, macho velho? Vai curtir no dia. Mas só foi eu que levei gaia, não, viu? Foi só uma palhinha de tudo que vai ocorrer nesse encontro, num primeiro encontro de grupo de cavalgada aqui de Birimbau e região. Beto Filho, tem uma agenda aí super extensa, né? E vai dar uma agenda pra gente, né? Deixa eu pegar a pesca aqui. Olha só, dia 11 de junho, o encontro de grupos de cavalgada aqui de Conceição do Jacu e Birimbau, Bahia. Todo mundo convidado. Não esqueça essa data, a agenda aí, papai. Separa, dia 11 de junho. Dia 9, a gente vai... Dia 9 de junho, de julho, a gente vai estar fazendo a cavalgada da Caatinga, lá no Ticuaro Sul. Mário da Caatinga, rapaziada boa de lá, um forte abraço também, tá certo? Deixa eu ver aqui, dia 16 de julho, cavalgada em Conceição da Feira Bahia. Dia 25 de julho, a cavalgada aí do grupo Topa Tudo. Picado, ó, aqui de Conceição do Jacu e Birimbau, né? Essa é a agenda aí, vem o São João pra gente botar a pegada aí, tá bom? Bom demais. É a Birimbau Produção, aí produzindo tudo e levando música de qualidade. Gente, eu quero agradecer a vocês e pra terminar, a gente vai terminar com música, né? E lembrando que é o dia 11 de junho, todo mundo lá, Associação Atlética Birimbau, primeiro encontro de grupo de cavalgadas aqui de Birimbau e região. Vamos de música. Música nova, Beto Filho, é rota, papai. Chegou o fim de semana, a vaqueira má tá ligada, o meu cavalo é show e minha rota é pesada. Tem um whisky Red Bull e mulher do cabelão, tem vaqueiro ré ligado, toma pito com limão. Se é testado, arranca a tampa e vem pra cá, nós começa quinta-feira, segunda nós vai parar, tchô. Se é testado, arranca a tampa e vem agora, nós começa quinta-feira, segunda nós vai parar. Chegou o fim de semana, a vaqueira ama, já sabe, é rota, papai, quem não aguenta abre. Chegou o fim de semana, a vaqueira ama, já sabe, é rota, papai, quem não aguenta abre. Sucesso é rota. Roquinho Pé de Mourão, canta pra nós aí, meu irmãozinho. É, macho, velho, agora é você, viu? Bora ver. Minha vida tá de ponta cabeça, ninguém faz com que esqueça o que você me fez. Onde se viu, saí com o vizinho no dia do casamento, me deixando na mão. Puxa o corno, empurra o corno, bota o corno pra lá, esse bicho tá bravo, pode me machucar. Puxa o corno, empurra o corno, bota o corno pra lá, dá uma pinga pra ele, pra ele não brigar. Novo CD da Pé de Mourão, viu, minha gente? É, rapaziada. 11 de junho, primeiro encontro de Grupo de Cavalgada de Birimbau, Bahia. Beto Filho, Roquinho Pé de Mourão e muito mais. Tchô, papai. Encontro todos vocês lá. Rapaziada boa, quem quiser contratar nosso show é só ligar pra 8167-9155, Birimbau Produções. Roquinho Pé de Mourão, Beto Filho, Vaqueiro Estourado, rapaziada boa aí. Leve esse show pra sua cidade, o São João tá na porta, liga aí que a gente vai lá fazer essa festa, tá bom? Um forte abraço. Tchê, 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 Vaqueiro. O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar, não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade. Birimbau Notícias, esse site é de verdade. Tchê, 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 tchê.